E aí Alguém estou a chinelar você, Alô? Não, não teve nenhuma chinela, né? Bem que os humanos cagam pra mim Sistema de comunicador pneumático O que vocês vivem, né? Caraca A maneira de enviar Comer Minha declaração está ali dentro Só um segundo envio Será que vai? Ei, já foi junto! Nada como uma torradinha com recheio de sujeiro e pele barata no café da manhã Ai ai Alguém sabe quanto tempo tem esse jogo aqui? Ai meus queridos, eu tenho minha declaração aqui, ó Vamos lá Eu não sei como eu faço pra... Tem esse negócio que deve ser algum coletável Eu não sei o que é isso Como eu faço pra... Eu não consigo derrubar ela, ele? Eu acho que ela não cai não Ó, agora sim eu tô com a perninha sexy, ó Uuuuuh Ahn... Ai ai, minha declaração tá ali, senhor Uma declaração magnífica Magnífica, magnífica, muito bem Você pode embarcar Isso tá meio acontecendo Acabaram os empecilhos, acabaram as formalidades Que você acha que eu sou? Um advogado ou algum tipo de vingarismo Tá bom então que eu tinha intenção de ofender Vou subir a barra agora Não quero abrir nada E nada de ficar pulando Tá bom Obrigado de novo pela ajuda Ahn... A parte que eu tenho aqui? Embarcar Oh! É pra falar com você? Só me olhando muito E amigo? Tá falando comigo? Sim, estou Deve ter algum outro que tá sobrando aí Não se mexe não Irrum É, você tá bom tomar rum Tenta mãe, com licença Tô com pressa Não me perdoe, senhor Manda chuva aqui É muito foda Não tem nenhum segundo pra falar com um inseto sem teto Dane-se! Não preciso, só ajuda mesmo Tá bom então Ae, eu posso ir embora homem É você, é aqui que a gente vai? Esse cachimbo louco Alô senhor Não? Onde é que eu vou? Qual o caminho que eu tenho que tomar? Ahn Ah, olha, era aqui A torre nunca aceitará você Ah, dane-se Eu... Quero destruir a torre também Daqueles Bem-vindo à porta Desta embarcação Esperança Sharon Por favor, diga a sua classe Classe? Esperança Sharon Oferece o seu serviço exclusivamente para a classe trabalhadora Eu represento a classe trabalhadora É isso? É, por favor Ouça as instruções de segurança com atenção Por causa de uma emergência É necessário? Certamente Agora, prepare-se para ouvir Tá bom então Tô ouvindo muito Aeeeee Vamos no barco Vamos voltar aqui Ficar um pouco mais seguro Alguma coisa para a gente fazer aqui? Não Olha lá A vela Minha... Minha declaração Começou alguém falando O seu objetivo É Para provocar Não Preocitar E Em O O O O O O Olha lá O 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 Por que tá falando a polícia roubar as coisas? É sério, eu não percebi nada que ele falou com o advogado. Passei reto. Ah, que lugar é este? Esse aqui é umas estátuas que eles fizeram com botões. Deve ser. Ai, meu querido, cheguei. Não sei pra que, mas cheguei. Olá. Bem-vindo ao Festival da Torre. É, Festival da Torre. Maior evento que acontece na cidade. Cidade? A comemoração deste ano será inesquecível. Como é a estreia do novo filme do Maestro Titorly. Teremos um pequeno atraso. Pedimos um pouco de paciência. Certo, se o inseto tem um gramofone, por que numa cidade com um protetor? O cinematógrafo em si é algo muito interessante de ver. Não acha? Verdade seja dita. O Maestro Titorly desapareceu. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. Tudo bem, eu posso ter perguntado por os estados errados. Sem ele, essa promissão inteira e a projeção não fazem sentido. É uma pena. Será que você pode ajudar? Enquanto Titorly darei a você a chefe da cidade. Também vou mandar conseguir uma estrada sua. Ah, na verdade, estou indo para a torre. Titorly é um... ...intendente da torre. Seu operador de cinematógrafo... É uma função muito importante. Se tem alguém que pode ajudar a litoral da torre. Esse alguém é ele. Posso tentar. Então ele foi visto pela última vez. Titorly geralmente fica sentado no topo do projetor. E ele sofre de melancolia. Sabe como são as atividades solitárias. Tentando suas torres de marfim. Compreendidos e miseráveis. Ele frequenta o bar local. Quando está chateado. Eu perguntaria sobre... Ele por lá também. Vamos ver o que eu posso fazer. Ele está desenhando o Spider com o Karate. Depois eu quero ver também, hein. E aí, meus queridos. Aqui não é o bar, né? Não dá pra entrar ali. É, ali é o barzinho. Olá. O quarto está lá pra cima. É, acho que não é assim que eu vou entrar. As artistas. What? 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 Furry? São vocês? Como posso ajudar o senhor? Uma dose de informações, por favor. Conhece o Titorly. Sim, mas já vou avisando que não posso ajudá-lo. Não conheço você e nem sei o que que é a Cotitorly. Olha, não quero perder um dos meus melhores clientes. O destino da projeção depende dessa informação. Os negócios estão bem parados por causa do festival. Mas estão falando sobre projeção em vez de vir para o bar. Tudo bem, não precisa ficar estressado. Vou perguntar pra outra pessoa. Nossa. Grosso. Vou perguntar pra você. E aí? Eu tô sentada aqui nessa cadeirinha. Não tem nem cadeira pra eu sentar. Ninguém vai perguntar. Eu não sabia que eu podia mover-me pelo mapa. Será que lá em cima precisa vir por cima? Quer saber o seu futuro? Estou procurando uma pessoa. Mas você sabe, senhora. Sabe tudo. Posso ver tudo. O nome dele é Titorly. Estou vendo. Estou vendo. E aí você está tentando descobrir onde ele está? Mas eu vou ser cumprir tão perto. Estou vendo. Não, não vi. Não sei o que é. Não custou. Tentaram, obrigado. Why is the woman in crystal sear? Tá bom, então. Parece aqueles coisas, sei lá, propagandas da primeira guerra. Não sei, não no primeiro lugar, mas trabalhadores e pá, naquela época.